Braulho da Silva Machado, limpa a área. Caleri olha pra bola, olha pro goleiro. Autorizado, partiu pra ela. Pé direito nela, Caleri! Gol! Quarto maior goleador do clube neste século. Olha o lançamento, esticão pro Juan. Caleri fecha pelo meio, o Juan chega no fundo, faz o break. Recua, toca atrás, Alisson. Clareou, puxou de um lado pro outro. Aí tá cercado, tá marcado, fez o levantamento pro Caleri! Toca, toca, toca no Caleri que é! Gol! A usar as peças que tem, dá ritmo e confiança pros jogadores. David arranca com a bola, coloca na direita pro Juan, vai lá pro meio o David. Bola tocada, atenção, Nestor cruzou pro David! Gol! Cai o Paulista, David, clareou na meia esquerda, rola de lado pro Pato, gira, levou na meia esquerda, ainda ele, Alexandre Pato, limpa a jogada. Sai no combate em cima dele, o Joaquim, ele toca de lado o David e volta pro Pato, é agora! Gol! Tem a chance de descontar para o Peixe, o artilheiro Marcos Leonardo, respira fundo. Autorizado pelo Braulio da Silva Machado, parte pra bola, pé direito nela! Gol! Já chega o Fernando Sobral dando combate ali sobre o Bruno Pacheco. Tite, com o João Ricardo. Erro na saída, deu de presente pro Deverson! Gol! 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 O Leão se apoia nas esperanças de Alex Muralha numa possível defesa O Vozão na expectativa do gol com o Eric Autorizado o Eric Partiu pra bola Perna esquerda devagar pra ela Bateu Gol Daniel levanta da grande área O toque de cabeça Tira a defesa Voltou com o Chico Gol Definitivamente não traz nenhum grande impacto tático Mas você perde um zagueiro experiente como o Lígia E entra um garoto de 21 anos de idade Olha o Vitória do Vitória Bolão na frente do Wagner do Wellington Matheus Gonçalves cruzamento Osvaldo olha o gol Gol E vem chuveirinho pra boca do gol Aí na imagem o Eduardo Batista concentrado técnico do Novo Horizontino Preocupação do goleiro Jordi É bola parada pro Vitória Osvaldo e Wellington Na perna direita do Osvaldo Na perna direita do Osvaldo Na perna canhota do Wellington Levantou pra área O desvio Gol Vem pra cobrança Outra vez o Marlon Tira o cruzamento Joga pra área O desvio Gol 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri